A gente vai ter um sistema mais simples, a gente vai ter um sistema menos burocrático, a gente vai ter um sistema mais justo do ponto de vista social e um sistema mais justo do ponto de vista federativo. E o nosso principal desafio foi criar uma estrutura que pudesse fazer valer o desejo do Congresso Nacional e o desejo do povo brasileiro que foi expresso na Constituição e que será expresso também nas leis complementares. Vai colocar na prática e vai executar a implantação de uma reforma tributária e apontar para os caminhos que é o caminho que o povo brasileiro gosta e deseja que seja feito. O caminho da simplificação dos impostos, o caminho de dar mais eficiência ao Estado, de melhorar a relação entre aqueles que pagam os seus impostos e aqueles que precisam cobrar e fiscalizar os que não pagam os impostos. O caminho também para que a gente possa apontar no caminho de justiça social feito através da justiça tributária, ou seja, quem ganha mais tenha a possibilidade de pagar mais e quem ganha menos pague menos. E também da justiça federativa, que é muito do que está colocado nesse texto, de fortalecer os estados e os municípios que são quem de direito deve fazer toda a gestão tributária do IBS. Então, vamos lá.